Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Outro dia pessoal, eu estava falando com um amigo meu que é agricultor e é a pessoa que eu tiro todas as dúvidas referentes às minhas plantinhas. Eu estava falando com ele sobre uma coisa que realmente eu não conhecia que é os benefícios que tem os pães para as nossas plantas. Então eu perguntei para ele quais os benefícios que tinha se eu colocasse pão nas nossas plantas, na nossa horta ou no nosso jardim. Então pessoal, todo mundo tem esse tipo de pão, né? Que é quando o pão fica duro na nossa cozinha e normalmente a gente joga fora, não é verdade? Então hoje eu vou ensinar você a reciclá-lo. Vou ensinar você como que você utiliza nas suas plantinhas esses pães quando eles ficam duros. E vai ter um benefício e um rendimento magnífico, pois ele tem propriedades maravilhosas pessoal. Então já sabe pessoal, compartilha esse vídeo com os seus amigos. Me deixa aquele like e se inscreve no canal pessoal. Porque isso aí vai ajudar muito o canal a crescer. Então você já sabe, eu sou o Josias e você está no canal Loucos das Plantas. Então bora aprender pessoal. Então pessoal, esse pão possui uma levedura que é uma fonte rica em nutrientes para as nossas plantas. Diversos estudos pessoal, em diversas faculdades aí pelo Brasil, demonstra que essa levedura, ela é importante aí na limpeza da contaminação dos nossos solos. Então ela vai limpar e vai eliminar diversos componentes aí que não vai fazer bem aí para as raízes das nossas plantas. Outra coisa boa pessoal, também ela vai estimular aí o crescimento das bactérias boas para o nosso solo. E dessa maneira vai dar vida ao nosso solo. Fora que possui vitamina B que auxilia no crescimento das nossas plantas. Então com certeza pessoal, as nossas plantas vão absorver todos esses nutrientes importantes que vai estar no nosso solo. Então pessoal, vou ensinar para vocês o que fazer com esse pão aí e como fazer com esse pão para ser utilizado nas nossas plantas. Quando ele fica duro, quando ele fica velho, você não vai jogar mais fora. Pessoal, então como os pães geralmente são feitos da mesma maneira, você vai poder utilizar qualquer tipo de pão duro ou pão velho. Pode ser pão integral, pão italiano, pão francês, qualquer tipo de pão. Desde que ele esteja duro e esteja velho. A única exigência pessoal, realmente é que esteja duro, que esteja bem seco. Porque senão vai ter algum fermento aí que ainda vai estar em atividade. Daí não vai ser legal. Então tem que estar bem seco e bem duro mesmo. Quanto mais seco e duro, melhor pessoal. Então primeiro pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse pão duro e eu vou cortar assim dessa maneira. Para auxiliar aí, para me auxiliar aí. Porque eu vou bater aí ou num liquidificador ou em um processador. Você pode fazer aí do jeito que você quiser. Então se você cortar ele em pequenos pedaços, o seu trabalho vai ser muito mais fácil. Então pessoal, você pode ver, é um trabalho assim muito fácil mesmo. E o mais interessante é que vai ter muitos benefícios aí para nossas terras. Dos nossos vasos ou do nosso jardim aí. A terra vai ficar bem soltinha mesmo. Então pessoal, depois que a gente fez essa espécie de farinha. O que acontece? A gente vai jogando aí em cima da nossa terra. Dessa maneira, tá? É muito fácil mesmo pessoal. É só fazer dessa maneira. Dessa maneira, quando a gente for adubar aí a nossa planta. Os adubos vão permanecer aí por mais tempo na nossa terra, tá? A parte interessante também é que vai reter mais a umidade, tá pessoal? Então você não vai precisar ficar regando sempre aí a sua planta, tá? Não vai ter perigo aí da terra ficar muito seca. Outro benefício que vai ter é o quê? A terra acaba ficando mais solta. Não fica tão compactada. Tudo bem, você pode utilizar areia, mas o que acontece? A areia não vai ter os benefícios que vai ter a levedura do pão. Então prefira utilizar aí o pão triturado do que a areia. Então repare pessoal, olha como a terra fica soltinha. Então isso aqui vai fazer a sua terra ficar mais drenada também. Vai ficar bem drenado pessoal. E a gente sabe, né? O vaso quanto mais drenado, melhor. Assim não acumula água, não fica impulsando água. A água não fica, a terra não fica empapada. Que aí vai encharcar as nossas raízes e a gente sabe, né? Raiz encharcada, raiz podre, planta morta. Outro benefício pessoal é quando a gente vai fazer o transplante. Então quando a gente tira a planta do vaso, olha a forma de vaso que fica. Então a gente passando o pão triturado nela, olha que legal. Isso aqui vai fazer pessoal, as raízes se soltarem. Tá bem mais fácil, né? Quando a gente fizer o transplante. Então sempre que você for fazer o transplante da sua planta, nunca tire e coloque diretamente na terra ou no outro vaso. O que você vai fazer a partir de hoje? A partir de hoje você vai colocar o pão triturado. Dessa maneira você já vai encher a sua plantinha de nutrientes e as raízes vão soltar com muito mais facilidade. E aí pessoal, gostaram da dica de hoje? Essa é a forma mais barata que tem pessoal, de você agregar nutrientes para as suas plantinhas. Você só vai precisar, o que? Do pão duro e seco. É muito fácil pessoal. Então já sabe, se inscreve no canal, curte, compartilha. Eu vou deixar dois vídeos aqui pessoal, que eu tenho certeza que vai ser interessante para vocês. Para vocês aprenderem um pouco mais aí, como cuidar das suas plantinhas. Tá certo pessoal? Então pessoal, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!